Um jogo que marca estreias, retornos e até mesmo a desconfortável zona de rebaixamento. Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos, décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Metade do Campeonato Brasileiro chega hoje, final do primeiro turno, e o Santos, infelizmente, está na zona de rebaixamento. Enfim, não tem outra coisa a se fazer. Diego Aguirre estreia hoje. Estreia também nonato. Julio Furti deve ser titular e Soteudo retorna depois de um mês. A última partida do atacante Jefferson Soteudo foi no jogo contra a equipe do Blooming, um jogo que não valia nada. A primeira partida foi um jogo que desencadeou toda aquela confusão, depois ele foi afastado e retorna hoje. Porém, o Santos tem desfalques hoje. João Paulo tomou o terceiro cartão amarelo, Lucas Lima tomou o terceiro cartão amarelo, Mendoza tomou o terceiro cartão amarelo, o Sandro está fora da temporada e, infelizmente, rompeu o ligamento cruzado do joelho. E o Marcos Leonardo, por aquele embrólio, ele quer ser negociado, está forçando uma saída, está fora também, não treinou, está fora dessa partida. Enfim, é o Fortaleza que está a quatro partidas sem ganhar, mas o Santos também não ganha a doze. Duas equipes que estão, o Clóvis, óbvio, né? O Santos está muito pior na tabela. É o décimo sétimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Precisa pontuar hoje, precisa pontuar. E quando eu falo em pontuar, são três pontos. O Santos teria que vencer, seria o ideal. A torcida fez a sua parte, apoiou, foi no aeroporto, despediu os jogadores, levou aquele apoio para os jogadores ali, para eles entenderem aquilo. Agora, é muito difícil, porque é um jogo de estreia do técnico, é um jogo que tem jogadores estreando, no caso do Nonato. O Furti entra no ataque ali, ao lado do Soteldo. Então, é torcer para que esses caras que estão aí, façam uma boa partida, estejam no ataque de noite iluminado. Vladimir, no gol. O Santos deve entrar em campo com Vladimir, João Lucas, João Basso, Alex e Dodô. Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean-Lucas e o Nonato. E no ataque, Furti e Jefferson Soteldo. E o técnico é o Diego Aguirre, que faz a sua estreia como comandante do Santos Futebol. Alexandre Galo está por lá também, coordenador. Então, o Santos de muitas mudanças, né? O Santos de muitas mudanças. Claro que a gente quer uma vitória, mas eu entendo também, né? O time com tantas mudanças assim. Claro, às vezes o futebol não tem muita lógica, né? Às vezes você vai lá e você acerta uma falta, um lance, e consegue uma vitória, mesmo jogando fora de casa. E seria ótimo. Seria ótimo, mas que está na hora disso acontecer para o Santos. Aliás, a chegada do novo técnico, ela tem essa função. Dá uma... é tipo um desfibrilador, assim, ó. Dá um pá, uma injeção de adrenalina no clube. Para o clube voltar a vencer. E é importante isso aí. Eu lembro do Caribe, quando ele estreou no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele perdeu as três primeiras. Empatou e perdeu, empatou e perdeu. Pôs que ele foi engrenar, achar a forma desse time de jogar. O Aguirre joga num 4-2-4-2, ou num 4-2-2-2. Ele vai, né? Vai, vai... Montar uma equipe aí, obviamente, para não perder. Acho que é o primeiro ponto. Não perdendo, ele vem com um pontinho de lá. Chegaria a 19 pontos. Não é o ideal, mas não é de todo ruim também. O ideal seria uma vitória, né? O ideal seria uma vitória. E aí tem a retorno desses atacantes aí. O Soteudo... Tomara que o Soteudo volte a jogar, né? Volte a fazer aquilo que ele sempre faz, o que a torcida está esperando dele. Tomara que o Furti se acerte ali também, né? Até porque, com esse embrólio do Marcos Leonardo, nós precisamos ter um atacante com um faro de gols ali na frente, cara. E ele até fez um gol com o Platécio, com o Pairo Naense, mas foi muito mal no lado, do meu ponto de vista. Marcaram uma falta do Marcos Leonardo. Ponto. Já foi. Passado, isso aí não volta mais. Agora, hoje, dia dos pais, né? Não tenho como ter querido outra coisa que não uma vitória. Aliás, parabéns a todos os papais santistas. Parabéns ao meu pai, seu Antônio Correia, que por conta dele eu sou santista. Parabéns a todos os papais santistas ou não. Você que tem seu pai, aproveite e dê um beijo nele. Diga que o ama. Almoce junto. Faça churrasquinho junto. Cornete junto. Assista o jogo do Santos junto. Aí vai. Tantos amigos que são papais, até vovôs aí também, que estão acompanhando o vídeo. Um ótimo domingo de paz pra você e que o Santos nos traga uma bela vitória. Vamos torcer, né? Eu estarei a partir das 17h30 no canal Aqui Se Fala de Santos, já juntamente com a equipe do Diolho no Peixe, comentando, fazendo um pré-jogo, depois na transmissão. Logo em seguida tem vídeo e às 21h, eu e o Wagner Frederico vamos fazer aqui o Além dos 90 Minutos, né? Fala, repercutindo o resultado desse jogo de hoje e o futuro do Santos, que vai entrar no segundo turno agora. E eu tenho certeza que o Santos vai sair dessa. Se depender da torcida, se depender desses jogadores que chegaram, nova comissão técnica, essa nova mudança de nomes, de ambiente, de uma série de coisas ali, acho que vai ser muito salutar pro Santos Futebol Clube. Eu acredito sempre. Feliz Dia dos Pais a todos os papais e que o Santos vença hoje. Pra cima deles são todos, eu acredito sempre. Tchau, tchau.